Por enquanto, a quadra do Polo Esportivo segue vazia à espera dos jogadores do Neon Corinthians, que vão disputar o próximo NBB. Alguns atletas já chegaram e estão sendo apresentados de uma forma diferente. A confirmação da Liga Nacional de Basquete com os 17 times que vão disputar o NBB foi feita há menos de uma semana. Para criar um clima e chamar a atenção do torcedor, a diretoria do Neon Corinthians decidiu anunciar os novos atletas pela rede social do clube. Então, o jeito é ficar online para conhecer as caras novas. Até o momento, sete atletas foram anunciados no Instagram do clube. E quem falou sobre os novos contratados foi o técnico Atos Caldeiraro. Bom, o Daniel Senna é um atleta que ele sempre foi destaque nas categorias de base, principalmente lá no Pinheiros e seleção brasileira de base. Ele foi duas vezes campeões da LDB, MVP da LDB. E é um jogador jovem que ele está procurando o espaço dele a nível nacional. E é um jogador que ele vem trazer muita velocidade para o time no jogo de transição, no jogo de contra-ataque, que é algo que a gente vai procurar muito com essa equipe nova, um jogo de velocidade. E a gente acredita que ele tem tudo isso para nos dar. O Aguerre é um jogador que vem do Boca Juniors, que é acostumado a jogar numa equipe de camisa, numa equipe forte. Jogador com passagem pela seleção argentina. Então, ele vai nos trazer muita qualidade ali na posição dele, que é importante para nós. O Enzo já é um jogador também que estava habituado já com basquetebol nacional, vem do Bauru. Ele trabalhou com o Rogério Klaff, que é o nosso auxiliar técnico, trabalhou com ele em Bauru e só nos deu boas referências a respeito dele. É um arremessador nato e eu acho que é um cara que também vai agregar muito com a experiência dele e também com a forma de trabalho dele do dia a dia, que é importante. O Paulich é um cara que a gente trouxe ele para o Brasil de volta. Ele estava na Argentina e quando a gente montou o time do CBB, a gente trouxe ele para o Brasil e ele já conhece a nossa maneira de trabalhar. E a gente teve uma conquista muito grande com ele aqui na equipe. E ele vai agregar muito em todos os pontos da quadra para a gente. Ele é um jogador inteligente, é um jogador muito intenso. O Vitinho a gente pode dizer que é cria da casa, né? Ele começou no Projeto Cestinha e, se eu não me engano, com 14 ou 15 anos, ele foi para São Paulo. E é um menino, ele é novo e tem um futuro muito grande pela frente. Ele joga na posição de armador, tem uma qualidade de passe muito bom, joga com bastante intensidade. E ele, só pelo fato de estar vestindo a camisa da cidade dele, onde projetou ele pelo basquete, isso já deixa ele muito feliz. E eu tenho certeza que ele vai dar grandes alegrias para o nosso torcedor. O grupo vai ser formado por 12 atletas contratados e mais alguns jogadores da base. Assim como na temporada passada, o torcedor será fundamental para a sequência do projeto. Para essa temporada vai ser mais importante ainda, até porque a gente quer aliviar um pouco essa questão. No final da temporada, na busca dos patrocinadores, a gente entende que a comunidade também pode ajudar um pouco mais. O torcedor pode adquirir os planos que eles se tornam mais baratos que acabar comprando ingresso para os jogos. Então, eles têm muito benefício. Estamos trazendo grandes novidades nos planos de sócios de temporada. Todas as categorias, criamos novas categorias para facilitar um pouco também. aquele sócio-torcedor que não vem tanto ao ginásio, que quer ajudar. Então, vêm boas novidades aí também nos planos para poder ter essa adesão maior da comunidade. O NBB vai começar no dia 15 de outubro. A União Corinthians terá praticamente dois meses de pré-temporada. Vão ser muitos dias de trabalho para que o basquete volte a brilhar em Santa Cruz do Sul.